Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo de quê? Cheio, né meu povo? Mais um recebidos. Vocês estão enjoadas? Vocês querem bastante, porque é o que mais bomba, né? São vídeos de recebidos aqui no canal, então tô aqui trazendo mais opções aí pra vocês se inspirarem, montarem seus lookinhos. Então é isso, não vou me enrolar muito na introdução, que vocês já sabem o que fazer, né? Que é deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas, me seguir nas redes sociais e tudo mais. Aguardo vocês lá, hein? E é isso, bora pro primeiro recebidos. Mas antes de mostrar as peças pra vocês, eu quero falar um pouco sobre o aplicativo, porque ainda assim tem algumas pessoas que tem um certo medo, um certo receio de como comprar, como é que funciona e tal. Então eu vou fazer aqui uma coisa bem rápida e resumida sobre como é comprar no app e mostrar pra vocês que é bem fácil e bem fluido, ó. Não tem segredo. Aqui em cima tem as categorias, ou seja, mulheres são os tamanhos regulares, depois tem do lado curve, que no caso é onde eu compro, né? Curve plus size. Do lado crianças e do lado homem, em questão de roupas, né? Aí depois vem beleza, roupa de praia, casa, né? E acessórios, coisas de animais, enfim. Vocês sabem que a Shein vende de um todo, né? Então como que eu faço? Qual que é a maneira que eu acho mais fácil pra eu encontrar o que eu quero? Eu venho aqui embaixo na lupinha, que é categoria, e venho aqui em tamanho grande, né? Que é o plus size. Aqui do lado tem tudo separadinho por roupas de cima, né? Blusas, calças, saias, vestidos, enfim. Então tudo eu encontro por aqui, ó. Vou procurar uma coisa aqui que já até mandaram um direct pra mim falando que não encontrava, que era meia calça. Ó, eu venho aqui em lingerie, meia calça, lingerie, né? E tem aqui, ó, lingerie de meias. Pode estar um pouco diferente os nomes, porque o meu aplicativo é de Portugal. Se você estiver no Brasil, né, vai estar diferente. Quem for de outras regiões vai estar outros nomes. Mas aqui em Portugal tá lingerie de meia. Que no caso é meia calça. E aí, ó, já logo aparece meias. E as meias mais detalhadas, né? Tipo, realmente de lingerie. Mas tem as meias comuns, porque foi aqui que eu achei a minha meia calça. Aí aqui em cima tem tamanho, que você já coloca o seu, pra já ir direto. Do lado tem a cor, se você quer meia calça bed, meia calça preta, enfim. E aí ele dá aquela filtrada pra você e mostra aquilo que você já quer, né? Pronto, vamos dizer que eu quero esta meia calça aqui, ó. Eu vou em adicionar ao carrinho. Depois eu clico em finalizar. E aí vem as opções de pagamento. Aqui em Portugal, inclusive, foi introduzido recentemente a opção de pagar em parcela, gente. Pensa. Pensa, galera, parcelando as compras na Shein. Babada, né? Não sei se tem já no Brasil, ou se vai chegar, enfim. Mas falando aqui de Portugal, que é onde eu moro, já tem essa opção. Então só pra vocês verem uma curiosidade, ó. Aqui em Portugal tem várias opções. PayPal, cartão de crédito, de débito. Apple Pay, ali, ó, o pagar parcelado. Enfim, várias opções. Você seleciona o que você quer. Selecionou a forma de pagamento? Aqui embaixo tem pra você aplicar o cupom. Que no caso, vocês vão aplicar o meu cupom. Eu vou deixar aqui na descrição. Depois de aplicar o cupom, tem, se você tiver ali pontos, né? Que vão acumulando todos os dias. No caso, eu tenho 203. Eu já poderia colocar esses 203 pra dar, ó, tudo feito. Aí ele dá o quê, ó? 1,88, 1,88, que eu tenho de 203 pontos. Entendeu? E aí você vem aqui em continuar a compra, que ele vai validar a sua compra e tá feito. Vai chegando na sua casinha. Aqui em Portugal chega mais ou menos de 10 a 20 dias. E, né, cada país aí tem o seu tempo de chegada. E pronto. É assim que se compra na Xain. Super fácil, super prático, rápido. Não tem mistério, tá? Não tem medo, ok? Não precisam ter medo. Chega sim. Bom, já falei isso aqui várias vezes, né? Nem tem o porquê. Não faz nem sentido de eu ficar aqui falando que chega. Porque, gente, Xain aí já é pioneira, né? Vocês já sabem, eu vivo aqui fazendo vídeo de recebidos pra vocês. Então, não tem mais esse medo de se vai chegar ou não, né? Então, é isso. Vamos agora pras pernas. Eu já vou começar falando do meu lookinho que eu tô. Ó, olha o espelho. Vocês conseguem ver a minha pancinha. Vocês conseguem ver até melhorzinho. Deixa eu enquadrar aqui direitinho, ó. Tcharam! Gente, começando pela blusinha. Deixa eu pegar aqui. Porque são quatro. São quatro blusas caneladas. No caso, veio preta, bege, branca e a cinzinha, que é a que eu tô agora. Gente, ela é muito bonitinha, muito fofinha, ó. Tem esse detalhinhozinho na manga. Toda, né, caneladinha. É aquela blusinha básica pra você colocar embaixo, né, das coisas. E é super útil, blusinha básica, assim. A gente tem que ter, né? E eu sempre tô pedindo essas blusinhas assim, porque é mara. Eu pedi, assim, bem folgadinha dessa vez. Geralmente, pra parte de cima eu peço 2XL, mas eu pedi 3XL. Pra não ficar apertado, pra ficar uma coisa assim, né? Porque tem coisas que ficam apertadas no 2XL. Então, aí eu vou pro 3. Aí você tem que ir vendo, entendeu? Se ficar apertado, aumenta. Se ficar grande, diminui. O tamanho. Vocês vão aprendendo. Porque assim, gente. Não achem que eu não erro. Eu erro e muito. Mesmo comprando da Shein há 2 anos, vira e mexe, eu peço errado. Ou porque eu não vi, ou porque realmente, né, eu achei que daria e não deu. Pronto. É assim, é normal, tá? Lembrando a vocês que eu já fiz um vídeo sobre tamanhos. Eu já fiz um vídeo sobre como tirar medidas, tá? Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem depois desse vídeo, ok? Vamos lá. Segundo recebido é esta saia. Que eu estou com ela aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas vocês conseguem ver também ali no espelho. Ó, esse espelho tá me ajudando. Acho que foi uma boa ideia colocar ele ali. Ó, pra vocês verem aqui a altura que fica na bunda. Eu não acho que fica muito curto, não. Fica bacana. Ela tem dois bolsos aqui na frente. O que eu gosto. Adoro, né, pôr a mão no bolso. Ela tem uns destroys aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas eu vou virar aqui pro espelho. Ai, gente. Tem que tá bom de algum jeito, né? Então, ó. Pra vocês verem aqui no espelho. Tem esse detalhe destroyed. Ó. E eu gosto da cor dela, do jeans, né? É uma lavagem clara. Enfim. Maravilhosa. Eu tava querendo já amassar a jeans há muito tempo. Eu não sei porque eu ainda não tinha pedido. Bom, eu sei. Porque tava frio, né? Agora que tá chegando primavera, vai chegar o verão. Ai, eu tô pedindo mais coisas de verão. Né? Pra vocês não me xingarem falando que eu só peço coisas de frio. Mas, ó. Sainha jeans, que dá com tudo, né? Dá pra várias ocasiões. Essa aqui eu pedi 3XL. Bom, como eu já falei aqui várias vezes, pra parte de baixo eu sempre peço 3XL, tá? Que a bunda e a coxa tá nesse tamanho aí. E é sobre isso. Próximo item é conjuntinho, porque, claro, tinha que ter, né? Peguei esse aqui pretinho, ó. Que é um blazer e uma saia, como vocês podem ver aqui. Tô olhando pra cá, tô olhando pra cá. Enfim, loucura. Ó, gente, é uma saia. Ela tem essa fendinha aqui que eu amo. Eu acho super sexy, né? Super bonitinho. E, ó, tem um zíper aqui na lateral. É daquele tecido alfaiataria. Não sei o nome de tecido, vocês sabem, né? Mas, enfim, vocês entenderam? O blazer, ele tem esse detalhe aqui, ó, na manga, que é tipo uma franzidinha. Então, meio que deixa princesa, né? Digamos assim. Mas ele tem botões, ó. Tem... Não, é falso. O bolso aqui é falso. Mas tem um botão. Um, né? É, um botão. E, assim, é um conjunto muito versátil. Porque você consegue trabalhar com ele. Você consegue numa reunião. Você consegue num evento mais formal. E, ao mesmo tempo, separados, você consegue, né? Colocar ali o blazer com uma coisa, né? Mais... Uma pegada mais descolada. Mais streetwear. A saia também. Super versátil, né? Pra usar em outras ocasiões. Pra outras coisas. Enfim. Eu acho super 10. Vocês sabem que eu amo conjuntos e sempre peço. Justamente por isso. Por essa versatilidade, né? E essa questão de eu ter mais opções de looks. Então, é isso, ó. Maravilhoso. Gostaram? Quem é essa menina de vermelho? Vim provar essa... Bem ruim. Bem ruim mesmo. Mas, ó. Olha esse vestido, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. No espelho. Muito perfeito. Eu adorei esse detalhe aqui, ó. Da manga. Bem princesa. Eu amo vestidos assim, mais românticos, né? Vocês já viram bastante aqui. Tem esse entrelaçado aqui na frente. No bolso. Achei muito lindo. A única coisa que eu não gostei dele é que ele... Ó. Marca minha pancinha. Mas não é isso. É que eu gosto de vestidos que desde daqui do peito, ele abre e fica mais soltinho. Sem marcar essa região. Entendeu? É uma... Inclusive uma técnica aí que eu... Que eu, né? Aprendi durante esse tempo aí. Trabalhando com moda. Que se eu não quero marcar essa região aqui, eu vou escolher vestidos soltos desde do busto. Né? Que aí não marca. Agora, se ele for mais coladinho assim, eu já não curto tanto. Mas, gente. É lindo. Né? Pra quem não tem essa pancinha aqui, ó. Show de bola. Ele é tecido alfaiataria também. Tecido que eu não sei o nome, mas não é algodão. Não é malha. Né? É aquele tecido mais grossinho. E a cor, né? Esse vermelho vivo. Gente, olha isso na câmera. Incrível. Incrível. Gostei muito essa parte. Só mesmo essa questão da barriga aqui é o que me incomoda. Olha ali no espelho pra vocês verem como fica marcando. Eu tô bem barriguda, na verdade, também, né? Então. Nossa, os ovícios. Ah, gente. Olha. É lindo. Perfeito. Eu amei. Vocês gostaram, gente? Tô aqui segurando, ó. O microfonezinho. Vocês gostaram desse recebido? Se você gostou, deixa aqui embaixo, né? Sua opinião. Sua crítica. Enfim, o que você quiser. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tudo aquilo que vocês já sabem. Me segue nas redes. Viu? Minhas redes mudaram. Eu tive a conta do Instagram hackeada. Pra quem perdeu essa altura aí. Enfim, eu tô com uma conta nova. Então, vou deixar aqui. Tá? Muita gente ainda não sabe. Então, por isso que eu tô falando. E é isso. Secados, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Super beijo. E tchau.